Eu não gosto de um, eu gosto de vários. Então bora! Chefe, ontem, Oliveira, obrigado, Bruno, brigadíssimo. Obrigado por você estar com a gente. Amanhã tem mais, Helena? Esse é o melhor, amanhã tem mais. Hoje a saudade conversou comigo Vim falar de você sem razão Te encontrei por toda parte Tropecei no meu desastre Deu a lua e a solidão E amanhã bem cedo Depois que o sol sorrir pro mundo Eu vou chorar do outro lado sem Aí acabou a música Vamos levantar Já estou indo em barco No próximo voo da meia-noite Perfeito pra recompensar Sem você Vou ver que esse amor Não era pra gente viver E dá pra ver que hoje estamos divididos Tenho medo de não ter você comigo Mas ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu estou te perdendo Mas aos poucos vou me refazendo Vou Vou Pra onde irá